E aí, meu povo, olha com quem eu tô aqui, se ela vai começar a fazer um peixe. Fala, galera, eu vou botar essas meninas aqui pra cozinhada. Feijamos um tropeiro, um arroz e um peixinho cozinhado pra gente comer. Também eles falam que eu só vou fazer mais fracas. Eu só vou comer. Ela vai saber o que é comida boa agora. É, eu nunca, nunca fiz um peixinho cozinhado, né? É, tu não sabe fazer isso. Peixinho fácil. Você pode em casa, eu nunca vou. É porque quem assa lá é eu. Quem faz tudo é eu em casa. Você é, como é que fala, aquele negócio lá que você é, por ela, você é minha amiga. Você é suspeita em falar. Mas ela te falou também também. O quê? Isso é como eu, o peixe, muito gostoso, na verdade. É, minha filha, cuidado com essas facas aí, viu? Aí, pelo menos vai dizer, ei, tá muito grossa, corta mais fininha, né? É porque quem cozinha lá em casa sou eu, meu pai. Não, é, 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 quase sempre, quase sempre. Mas eu não acredito. É, quase sempre, fala a verdade, quase sempre. É por ver que eu sempre era bem. Eita, cara, rola de tomate. Vai colocar alguém com ela. É assim, não. 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 As facinhas de serradãs em casa. Olha só, minha gente, a minha irmãzinha linda aqui. Oi, o pessoal gosta de ver você, que dizem que você é muito linda. Venha cá. Vai ensinar a menina ali a cozinhar, vá, que isso é uma vergonha pra elas. Vai ensinar, vá. Não, manda ela sair daí que eu faço essa coisa. Eita. E é tudo com o bom, né, da Lampius Betty, olha só. Hoje já fizemos nossa pastinha, nossos joguinhos. Que semana a hora tá profissional no aviato. No aviato. Eu também. Deixando subir, o bicho subiu. Já ganhou muita amiga. Então, pagar até o mototax da menina, acho que o dinheirinho já dozei. Tá vendo aí? Não, não é assim não. Não é não. Ô, amizó, é pra o peixe, é as rodelas. Isso aqui tá muito grossa. Mas deixa, pode deixar assim, porque se for deixar fina, tá o peixe cozinhado. Eu gosto de fazer as rodelas assim, ó. Mas isso daí tá muito grossa. Mas se for dividir em duas, aí vai ficar muito fina, entendeu? Eu pensei que era miodinho. Cada pessoa acha que tem uma forma de fazer, mas eu gosto de fazer assim, ó. É porque eu nunca fiz. Mas você vai aprender a cozinhar, né? Eu vou aprender a fazer um peixe cozinhado. Tá lento pra você. Lento, né? Eu gosto demais, eu gosto demais de peixe. Só que ela nunca faz. Ela não sabe fazer. E comi um futebol, e eu falei, ah, onde? Lá da chá. Aí eu fiz, quem fez? Aí ele fez a mulher de chá. Aí eu fui, tá bom. Isso foi indireto assim, pra eu fazer, interessante. Ela sabe fazer o quê? Arrô, miolo. Ela faz arroz. Feijão. Feijão ela não faz mais, porque a gente não come mais feijão. São fitness, o casal fitness. Também está botando ele no shape. Ela disse que era só ela, só tava na vida dele. É, só era eu. Que ele só queria comer besteira. Eita, melu minha blusa de peixe. Aqui, galera. O peixe tá aqui descongelando, olha só. O peixe é esse, hein? Eu não sei qual é. Só quem sabe é Charles. Mas eu acho que deve ser, não sei. Nossa, ela tá chorando. Tô não, ainda não. Ô, Ivly, ensina a menina, Ivly, como é que faz. Ela tá com vergonha hoje. Ela acordou de mau humor. Não é assim não, Tamir. Ah, meu Deus. Não é assim não, Tamir. É porque a faca não ajuda. E aí agora que foi todo troxo. Não é assim não. É aí rodela inteira. O chão que ela foi na... Chegou. É assim, ó. Aí vai rodar... Bota aqui, amiga, na tábua. Senão vai quebrar aí o negócio. É porque a faca é muito grande. Vem cá. As meninas tão sabendo fazer um peixe aqui. Cortar aqui pra desentupir o banheiro. Eita. Ele é um... Bota ele pra desentupir. Já entupiu o banheiro daqui de casa duas vezes já. Já entupiu. Eu já falei aí nos vídeos que ele entupa direto lá em casa. E vocês não tinham dito que tinha sido Ivly? Eu. Eu venha pra aqui. Eu. Eu disse não. Eu disse que ela tava tentando desentupir. Não foi? Não. Como é que tu vai fazer com isso aí, Jaiun? Eu vou amarrar com a soja. Enfia lá dentro. Bota ele pra fazer, mulher. Não foi ele que entupiu? E a menininha que não ficou. Não, vai. Vocês dizem que tocam. Eu só faço ela. Ela é antes. Ela é antes. Ô, moleque. O que é a casa da festa é essa aqui? O moleque. Ele tá comendo e tacando de ouro. A mesma comida que a gente aqui. Eu não sei. É o quanto eu tô falando que eu tenho. E ele disse que foi pastelado. Que não deu nem pra fazer tudo. Não. Não. É porque ela não deu, não. O que é que é, Blisa? Eu vou passar um pouquinho das caras. Eu vou passar um pouquinho das caras. Eu já não vou. É porque eu fico. É porque eu fico. É porque eu fico. Pô, vergonha a ler. E aí, bora. Charles, que peixe é esse, hein? É... Vou falar agora. Ah. Aqui tem filápia. Eita. E tem o outro, é panga. Tem um pacote com pedaço de filápia, outro com panga e outro com pintado. Tá vendo aí? São três diferentes. Porém, os três são peixes bons. O melhor é o filápia, eu acho. Se vê que eu não fiz os outros. Ah, pois daqui a pouco mais mostra o final, né? Duvido que essa comida vai sair boa. Comida onde muitos põem arroz, sai salgado ou sai sem salgado. Mas elas só estão gostando. Eu só que vou ensinar elas. Eu acabo de ser a fazer o peixe. É, o peixe de peixe com peixe, Vanessa, é gostoso. Eu é, eu. Diga aí, vai ser. Eu aprendi com o mestre Cuca. Diga aí, vai ser. Então daqui a pouco a gente mostra pro pessoal, né? É, eu vou saber se tá gostoso ou não. Se eu aproveito. Calabresa, no micro-ondas. É, sei lá. É nóis. Daqui a pouco. E vira essa faca pra lá. É, mas essa faca é muito grande, gente. Tem que saber, trabalha quando vai cá, né? Porque ele é mestre Cuca. Eu sou mestre de Cuca, porque ele não tá gostando. O que é só fazer? Com, briga. Não. Briga, cara. Olha a briga, viu? Olha a briga. Minha gente, o almoço tá em andamento aqui. E agora tem uma coisa que tá cheiroso, viu? Ah, minha filha. O arroz. Já tá meu arroz. O arroz. O arroz. O arroz. Vili. Aqui em casa, isso aqui é o que? Isso aqui é brócolis com batata. É pro feijão, né? Não. Ou pro feijão. É pra comer separado. É, hein? Você é de seu fitness? É, com certeza. É, bota muito na minha cara, não. Ou, Vanessa, isso aqui é pro... Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. Nunca... Não, nunca nem comer. É feijão tropeiro. Vou aprender. Eu vou sair de aqui uma... Bacheco. É, bacheco. Minha gente, como é que vocês sabem quando o cuscuz tá bom? Muita gente fala que bota a faca dentro. Se sai melado igual o paibolo, né? É. Diz que tá bom. Antes, quando começava a cheirar, eu já desligava. Né, mãe? Como é que começava o cuscuz? Tá bom? Quando tá cheirando. Aí já desliga. O que me disseram que tem que esperar, né? Um tempo, tal. Enfim, aí eu tô agora melando com as facas. Sai melado. Aí tá bom, né? É, ele tá mandando certo, viu? E aí, agora o cheiro tá imoral. Tá. De cheiro. Ih, Fili, o que é que você acha desse almoço? Vai tá ruim. Vai tá ruim. E aí, a pôr tu não vai cumprir nada, não. Eu tô. E aí, ela é legal, porque ela não aninha comida. É, tem uma coisa, eu fico só olhando, porque aí eu não vou aprendendo, não. Tem que aprender, gente. Porque ela é muita coisa que ela gosta. É nada, é porque ela faz o toque especial dela. Aí, como? É por isso que eu fui no Cali e saí de cozinha logo. Olha só, vamos fazer aqui, amiga. Ele pega o feijão agora, ó. Não tá vendo, tem que não perder. Aí, deixa eu cusar, achei que tá aí. Quando pegar um pouco de gosto no feijão... É tipo, fizeram, Vanessa, que é tipo uma farinhazinha, que o cuscuz fica, né? Tipo uma farinha. Feijão verde, temperado, aí depois eu boto o cuscuz, boto um pouquinho de manteiga de gato e chá. Ah, é tipo, eu arrumadinho que fala, lá na Paraíba. Eu acho que eu não conheço lá na Paraíba. Não, mas cada um é o nome. O arrumadinho é que o feijão macaça. Você gosta do feijão macaça, porque eu não gosto, não. Eu morava em Recife, aí lá toda a tarde que você ia, feijão macaça. Feijão macaça. Disseram que é porque é mais barato o feijão macaça. É, mas espera, porque eu vende. Aí, né, tá sonado. Não, foi tão miúva. É, depois daqui a pouco a gente... Isso aqui, ó. É pra quem, Vanessa? O feijão. É, e com o peixe. Que o peixe tá aqui ainda, ó. A panela é bem feijão. É porque a panela é enorme pra botar o peixe, não ser na panela, não. Mas tem que fazer as primeiras outras comidas pra depois fazer a panela do peixe. Agora é, agora era bom por sentir esse cheiro, viu? Que tá muito bom o cheiro. Parece que vai dar no marco. Mas também disse que a panela é uma relata lá sentada. Sim. Não, mas eu tô olhando. Ela me enganou. Eu acho que eu já sei agora. Tu sabe que tu sentada também. Eu tava sentada. Obrigada, amiga. Eu cortei tudo. Ela cortou os temperos? Ó, ruim. Os temperos eu sei. Mas comina. Agora eu queria aprender a fazer o negócio de Vanessa. Ela sabe o que é que eu mais gosto. O que é que eu mais gosto? Feijão. Feijão de Vanessa é imoral. Mas tu gosta desse aqui também? Gosto, gosto. Você gosta só do outro? Eu gosto de qualquer coisa que tu faz. Aí, toma. Não, ela é suspeita em falar. E não é puxando saco, não, que quando eu não gosto de uma comida, eu falo. Ah, se tu não gostasse, vai me fazer. Eu gosto de comer com a cara feia. Fala aí pro pessoal. O pessoal tá gostando das homogêneas aí. E aí, seu nome? E aí, seu nome? E aí, seu nome? E aí, seu nome? Pra gente conhecer você aí. Como é que seu nome é? Meu nome é Agatha. Agatha é Agatha. Vai, eu, viu? Agora ela já conhece quem mais, pai? Às vezes eu olho pra outras que elas. É gêmeas de outra mãe e gêmeas de outra mãe. Aqui a mãe deu uma trocadinha pros pais delas. E aí, meu nome é Agatha. Ai, mãe. A senhora tentaram na moradeira. Eu nem sei que ela pra guiada. E o meu? Esqueceu também sem não. Vai saber. E aí, tá aqui na cama. A gente passou a um chale e já viu. Olha, meu povo. A gente já te acompanha, né? Pra comer limpinha. E tá aqui o peixe da Panessa. Um famoso peixe. É uma delícia ver o peixe. Não, só que ficou um caldo um pouquinho. Vai tá cheirado. Mas tá uma delícia. E olha só, eu vou começar. 2h42 da tarde. A gente trabalhando, viu? Tá gravando pra vocês. Então vocês têm que curtir muito esses vídeos que vão vir por aí, viu? Vai ter daí.